Tô um tempo bom sem fazer esse show, sem saber, é o tom que põe, é o tom que põe, tô na Bahia, cara, de férias, assim, no Rio de Janeiro, se não tá criando o meu amor. Nosso céu, de medotadoras, estelar, brinde entre as nuvens, Resta a nós, que o cantar me deu, é uma festa a paz, em mim. O Rio de Janeiro, deita em minha mão, Acordar, algumas notas, colocar, com exatidão, na sombra um ar, sem fim, O amor, que já me fez chorar, agora me apagar, não sofro mais assim. Onde está? Onde deve estar? Nada será ruim. Vem vou amadar. Mãe, Cidão. Mãe, Cidão. Vem nós a paz. Vaz-te o jumei, amor de aquela estrela, Vaz-te o chão, sensação feliz, Ser dar-lhe no ar, ser tim Ser dar-lhe no ar, ser tim Uma sedã de nova paz Minha voz e aquela estrela Faz do chão uma sensação feliz Ser dar-lhe no ar, ser tim